Minha vida... Eu estou a ver que já não temos comida que se aguente nesta mesa! Ah, não basta ao raio da velha comer que me come! Ó pai, tu nem pausas e sinto. Sabes perfeitamente que todas as crianças têm direito a uma pernizinha que nenhuma devia ser maltratável. E tinha logo de imparar aqui esta casa. Quer dizer, tinha ali a casa do Sr. Pior da Maria Taberta. Ou a casa do Sr. Antônio da Quinta Grande. Mas não. Vem parar aqui a casa do meu irmão. Sobra, sê-lhe para mim! Esta menina está com certeza não voando muito de uma. Temos de fazer algo para ajudá-la. O Sr. Preciso? Eu disponho aos euros da minha pequena reforma. Ela me vai tomar o levo. Há praia tanta comida. E sobra sempre tanta roupa. E depois que venha a sentar-se à mesa. E tu, enfim, cala-te. Esta casa diz na minha. Ó pai, eu só aceito o que é você a pedir. Se fosse o meu reino a pé. E aí Vamos ao despedir-te. Esta menina tem aí que quer ter espetada. É a sala de trestadas em casa.